Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Noite, neste último sábado do ano, honremos a Santa Virgem Maria pedindo a sua intercessão por este finalzinho de ano e pelo ano que vamos começar. Te convido à nossa oração litúrgica das completas em unidade com toda a Santa Igreja. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos o perdão dos pecados de pensamentos, palavras e obras para bem celebrar os louvores divinos. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 4, ação de graças. O Senhor fez maravilhas naquele que ressuscitou dos mortos. Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Quando eu clamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filho dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor. Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, Quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face? Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz. Logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Salmo 133, oração da noite no templo. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos os servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve. Deuteronômio 6, 4, 7 Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiverdes sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo vir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo que vive reina para sempre. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Suplico ao bom Deus a bênção para você e sua família nesta última etapa do nosso labor deste sábado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada noite de preparação para o dia do Senhor, o último dia, os últimos dias do nosso ano e que o seu repouso seja restaurador e no final da vida tenhamos todos nós uma morte santa. Fique na paz do Menino Deus. Amém.